Autorizada! Peraí! 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 Perfora! Isso não mandou por cima! Comença! É, essa aí comou um tiro de meta. É, ela bateu um tati-down. Um tati-down. Bora, Rosa! Vai pra mim, Rosa! Vai pra mim, Rosa! Esse gol! Agora vai a Rosa! Faz pra mim, Rosa! Esse gol! Ai, 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 ai! Ela recuou para o goleiro, para a goleira. Ela recuou para a goleira. Começa do zero. Obrigado aos quinhentos que estão acompanhando de forma assim. Faz a belezainha. Bora, Brenda! Vai autorizar a cobrança. É a segunda que ninguém fez até agora. É boa, Brenda! Bora, Brenda! Segura, segura! Caçapa! É a quatorze. Bora, Amanda! De pé na esquerda. Pé direito. Caçapa! Caçapa! 1x1! 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 Bora, Brenda! É você, Brenda! Jaine para a cobrança. Jaine para a bola. Segura, bola. É você, Brenda! Jaine! Acompanhe a trajetória da bola, Brenda! Acompanhe a trajetória da bola, Brenda! Acompanhe a trajetória da bola. Quase! Bola, Brenda! Quase! Mais um segundo da satelhancidade. Eliane agora. Não perde, não. Eliane perde, não. Eliane! Faz mais um de novo para mim, Eliane. Eu te pedi, antes de começar, faz de novo. Escola o canto, Eliane. Só do canhão. Valeu, Eliane! Fez dois para mim! Bora, Brenda! Se chutar, é para fora. Ou na trave. Para a bola, é gol! Gol, laço! Me deu a bicuda! Me deu a bicuda! 3 a 2! Stephanie, zagueira no meio 3. Bora, Stephanie! Não bate no meio, não, que a goleira pega. Se for no meio, ela pega. Caçapar! 3 a 3, essa cobrança! 4 a 3, essa cobrança! Bora pegar, Brenda. Essa última bem aí. Deixa eu ver se é a quinta. E aí, vamos para a última cobrança. Pegar essa, Stephanie. Ô, pegar essa Brenda. Bora pegar, Brenda. Bora pegar e fazer a última. Perna esquerda. Devoazinho, fala mais alto. Vai de pé direito. Vai de pé direito. Nadal! Perdeu a luta, Clarice! Ó, pra tu ver. Ela nem se mexeu, a brinda. Nem se mexeu. E agora, Roberta, pra cobrança. E olha só as histórias, esse gol está se desencadeando. Fez o gol do título ano passado. Fez o gol do título ano passado. E ela fez agora. Fez ano passado e vai fazer o gol do título. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Se a história vai se... Roberta vai fazer o gol do título. Roberta. Roberta, pra cobrança. Fez o gol do título ano passado. e vai fazer de novo. Boa, Roberta. No meio, não. No meio, não. Qual é o teu nome, Roberta? Robertinha. Coronel Canduto. É o do título, Roberta. Ai, 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 ai. Poderia repetir a história. E não repetiu. Não repetiu. Cobranças alternadas agora. Se um fizer o perder, acaba. Alternada. Eba, eba, não perde, não. Deká, pra bola. Primeira vez, os pênaltis. Teste da cobrança agora. Deká, pra bola. Duas bolas na trave. Pega, Brenda. Tá na hora. Tá na hora, Brenda. Autorizada. Deká, pra bola. Pegou, Brenda. Ou seja, a TK recuou para a Brenda defender. Bora, Yasmin. Faz teu nome, Yasmin. E fez dois gols no tempo normal. Bora, Yasmin. O gol do título. Fez dois gols no tempo normal e vai fazendo o gol do título. Bora, Yasmin. Capricha, Yasmin. Eu tô sentindo o cheiro do gol. Pode ser o gol do título. Capricha, Yasmin. Prepara o grito, Yasmin. Faz a gente gritar. Acabou. O que é a alegria é a contida. Toda a frente a lembrar. Aparece o amaranão da polícia militar. Tiradentes. E campeã Bial e esse de futebol feminino. Em um jogo que teve de tudo. Teve reviravolta. Teve gols acréscimos. Teve contas as alternadas. E o Tiradentes. Leva mais uma vez o título. E vai mais uma vez pro brasileiro feminino. No enredo que teve de tudo. O Tiradentes leva o título. E olha só que cena legal. Olha só que cena legal, jogadora. Foi consolar as picoenses. Foi consolar as picoenses. Isso aqui é o legal do esporte. Isso aqui é o momento de integração e inclusão. Festa em Assu e Amaralho, Eletiriana. Foi no sofrimento aí. Só vale se foi no sofrimento. Aí, só vale se foi no sofrimento. Mônica. Médicos muito sérios. E muito divertido aqui, para que possa ter essa sustentação de paz e respeitar. E muito importante para a família que espera, e muito bom dia a dia, e vivendo todas essas dificuldades, e uma equipe que tem que fazer, e a ideia de viver essa situação, talvez não perdi, não vai ter um jornalamento. E muito importante para a família, e muito importante para a família, que elas mentem succeeding, que é o que há pelo pequeno político. Por aqui, quando você cochera, confiні a sua Impercisa, não sei se elaBrں, porque ela ** é sua система, mas então você né? Então a조사 da sua, desculpa o square do dia que se ela pura, e muito importante para a família, porque a maniça do regime, o caminho de toma, mas não vai ter esse dado, O que é isso? 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 O que é isso?